Galera, se liga só quanto que valeria o Wellington Rato dependendo da sua nacionalidade O Wellington Rato é muito subestimado, se fosse gringo todo mundo estaria dando mais valor O Wellington Rato brasileiro vale 5 milhões de reais O Wellington Rato espanhol se chamaria Wellington Raton E valeria um total de 35 milhões de euros O Wellington Rato, se fosse inglês, se chamaria Wellington Mouse Aqui esquece, o Wellington Mouse, nome de gringo, valeria 95 milhões de reais Fico me perguntando se ele fosse croata, que todo nome termina com it no final Ficaria o Wellington Raktit e valeria uns 60 milhões de reais